O complexo de casas que antes eram utilizadas pelo Comando da Aeronáutica, localizadas próximo ao aeroporto José Richa, passaram por um mutirão de limpeza hoje pela manhã. Os imóveis vão abrigar a futura Vila do Idoso para a população em vulnerabilidade social aqui em Londrina. A Secretaria Municipal do Idoso coordenou toda a limpeza. As casas foram construídas na década de 1950 para a moradia dos oficiais da aeronáutica e estão desocupadas há muitos anos. Com o passar de tanto tempo sem manutenção, o mato e a sujeira já haviam tomado conta. E a limpeza dos arredores realizada pelo mutirão da Prefeitura nesta quarta-feira já era uma antiga solicitação da vizinhança. O trabalho dá início à incorporação dos imóveis pelo município, que já recebeu a concessão provisória e deve receber a definitiva nos próximos 30 dias. A gente está em vias de incorporação do município desses dois, são dois terrenos, aqui o da frente tem um terreno mais casas lá na rua, na quadra atrás. Então a gente está em vias de com o Ministério da Aeronáutica para incorporar todo esse patrimônio. A gente tem uma posse provisória desses terrenos que a gente pode fazer a limpeza, a conservação e aí a gente está em vias da sessão final de todos esses documentos aí que vêm da aeronáutica para a gente ter a posse final desses dois terrenos. Ao todo são 17 casas e com exceção de uma delas que será demolida e depois reconstruída por conta da estrutura que está abalada, todas as outras serão preservadas. O município vai derrubar os muros internos para fazer daqui uma espécie de vila que vai abrigar aproximadamente 80 idosos. A gente tem muitos idosos em Londrina que moram sozinhos e que precisam dessa moradia, ou o casal, ou o filho e o pai que já são idosos também, estão mais 60 anos em vulnerabilidade, até dois salários mínimos mais ou menos e daí a gente vai fazer todo esse processo aí de cadastramento e de estudar todas essas famílias, esses idosos que precisam em permissão de uso usar esse lugar. Assim, de um falecimento ele passa para outra família. Os imóveis estão localizados em frente à Praça Nishnomia e ao aeroporto. O projeto já está definido e após o governo federal dar a concessão definitiva, o município vai dar início ao processo de licitação para a reforma e construção. A vila dos idosos deve começar a funcionar a partir de 2022. A gente está agora nessa fase do projeto, a gente tem um pré-projeto mais ou menos do que vai ficar e do que vai ser derrubado, e depois a gente entra nessa parte da licitação da obra e captação de recurso. Mas isso ainda leva um tempo.